Vamos lá, visitar mais um sítio. Vamos ver as plantações. A fonte d'água, eu acho que deve ter até um rio que passa ali no meio do mato, o milharal. O cavalo lá embaixo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acho que o pessoal está na casa. Vamos lá. 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 Vamos lá para fora. E essa ali é uma balança. É. Uma balança. Balança bem antiga. É. Essa tem uns 100 anos. E esse outro negócio furadinho ali? Esse ali da forageira. Ah, da forageira. Ah, lá tem mais feijão em litrado. Outra balança, outra máquina. E esse facão que o senhor já gastou ele de tanto usar. De tanto usar. Já tá gasto. Ali os arreios dos animais. Acho que ele nem usa mais. Ela choca com os pintinhos. Pois é, tem lenha pra passar todo o inverno. Equipado de lenha. Ah, lá que esse tal arado que ele tava me contando. Guardado. A tiradeira dos bois. Vamos descer lá, então, ver a fonta, né? Um tacho de ferro. Aqui que é o pomardo, seu Clides. E o chuchuzinho ali, Cris. Mas deu pouca pra hoje, cara. Não deu ruim, cara. Olha, aqui que é... E aqui é certeira, frio lá, Cris. Tem um grandão lá. Mas... Mas é que é laranja? É laranja. Ó, cuidado, laranja. Tem lá que mais... Você pega a boca? Ah. Eima, aqui deu um chuchu bonito, né, Cris. Pois é, bastante chuchu. Agora tem mais. Ah, aqui é um arame elétrico. O rapaz, ele tomou um choque nesse arame elétrico. Chegando na fonte. Ah, estamos chegando na fonte. Ah, mas muito linda essa sua fonte, hein? E nunca falta água. Graças a Deus, não. Nunca faltou. Pode chegar escorrendo. Uma aguinha pura, limpinha, né? E eu tiro aqui o barro. Olha lá onde que eu tiro lá o barro lá. Eu tiro o barro. Mas eu tenho uma enxada larga, assim, ó. Aham. E daí, mas eu tiro o barro lá. Borte e meia. Eu tiro. Eu não vou falar. É. Tipo, uma vez por mês o senhor faz uma limpeza. Vez por mês. Ah, e é um capricho, né? E a água sempre escorre aqui, ó. Sempre escorrendo, faz um riacho aí. Ih. Ó, sempre escorrendo mesmo, né? E ela vem, a fonte mesmo, lá embaixo da árvore, parece, né? É, embaixo da árvore. Eu queria ver se a reta, um dia que vim aqui, ó, a reta vir por cima aqui, ó. Só que eu não, na, na, só que eu não quero me tirar a árvore. Ah, não, senão, não dá pra tirar. Ah, é. Ela protege a fonte, né? Só que... A vertente. Só que eu não sei se vai dar, né? Porque, porque se entrar aqui, mas eu não sei se alcança o braço dela aqui, ó. De lá. Não, não. Alcança a fonte que está lá. Ah, maquinona grande. A draga. A draga. É, daí ela fica... Paraíso, bom de água, né? Oi, o d'água, né? Uma riqueza, né? Mas, afundasse mais um metro, aqui, ó, aqui, meu Deus do céu. É, vai. E aqui, e aqui, aqui para baixo, que é banhada. Aqui faz um banhado. É. E ela escorre água, ó. Oi, a água aí. Pois é, eu estava olhando, está escorrendo ali, né? Ela cai lá do rio daí. Como que é? Dali eu sortei a bomba lá dentro, que joga lá na casa. Ali, mas... Você caiu a bomba, mas agora que ela... Você passei a minha redonda, que a minha é comprida. É comprida. É maior. É comprida? É maior, foi, então. Eu estava olhando ali. E aqui o senhor fez uma cobertura, né? Olha, olha que beleza. Ela não encosta no banhado embaixo, né? Não. É, eu estou... A minha é comprida, né? É grandona, assim, ó. Muito bem. E o senhor Clis, eu vou dar uma ideia para o senhor fazer um açude aí para baixo? É mesmo, ele estava mesmo. É, onde tem esses folhudos ali, né? É. Como é que é o nome desses... Os inhame ali, né? É, é. Apesar que o rio é logo ali para o lado de baixo, né? É lá embaixo. Vamos descer lá dar uma olhada no rio? Vamos. Dá para descer para ali. Vamos por aqui mesmo? É, lá no elétrico. É. Vamos passar o fio elétrico, então. O debota está na cara da água. A debota ali não dá choque. Não, não é muito forte esse choque. Não, não é muito forte esse choque. Não, não passa. Aqui é um arapuá, mas não morde muito doído. Não sei. Tentar chegar perto. Opa. Estão trabalhando. Ela gruda tudo assim do... Gruda na roupa da gente? No cabelo? Bah! Não morde doído. Não morde. Não. Mas e dá mel também ou não? Não dá mel? Não, mas diz que dá. Dá mel? Olha o tapetão, a pera fraca e coisa. Mas o Frank disse que o Frank inteiro disse que na alma conhece ele foi morto, né? Vários daqueles grandes milagres. E diz que que o agônimo nem mais... O barulho do rio. Quase chegando. Já chega o ventinho da água, né? Do rio. Fresquinho. Aqui que escorre a água lá da conta. Olha só que coisa mais linda. Não posso. Vamos lá. Vem o tamanho dessas pedras, né? Um verdadeiro paraíso. Vamos lá. Vamos lá. A árvore de capoteiro, tal de sete capotes. Mas não tem fruta. A árvore de guavirova. Tem até um pé de bergamota aqui no meio do mato. E aí, pessoal, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve, dá o seu like. Compartilha com seus amigos o vídeo. Os pé de batatas. Batatas, 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 batatas doces, que fala. Aqui é onde que vem as mangas lá da fonte, que vai para a caixa, lá próxima da casa. Ah, aqui é a horta, a horta aqui da casa. A de arruda, de açafrão, couve, pé de pepino, secando por causa do sol. Aquelas radite do mato, o pessoal conhece por língua de vaca. Tá lindas as plantas. Abradite, pão de açúcar, chicória, alface. O arado de boi. Tá lindas as plantas. E aí, pessoal, até o nosso próximo vídeo aí. Vamos acompanhando. Tá começando a murchar às 11 horas. Tá bem murchinha já. Vai ficando em botão. Olha, você já fechou. A gente vai ficando em botão.